Alô galera do Youtube Tamo com três dias aqui sem fazer faca Demos aqui uma alongada aqui Uma crescida aqui no barraco Fiz um Uma fornalha aí pra dar Pra amolecer os aços Trabalhamos aqui no Aqui no piso Fizemos um piso Botei a bigorna agora bem no meio Mudei aquela mesa que tinha aqui pra ali Trouxe mais esta mesinha O torno que era ali Veio pra cá O torninho que era pequenininho lá na frente Que era aqui, veio pra aqui E comprei a lixadeira Principal Amora É uma semi profissional, mas dá pra mim Dá pro gasto É, desde sexta-feira voltamos agora na segunda Já de meio dia, onze horas agora Pra começar a fazer as facas Botei o armário pra ali Minha forja gás tá lá em cima Até que o gás barateou Agora já dá até pra Comprar um gás Pois é galera, ficou maior E agora nós vamos voltar Olha lá A coisa A fornalha lá A forja Pra nós aquecer o aço Esses pedaços de madeira que tá em cima do telhado Tudo é mogo né Ipeia Sucupira Fazer cabo de faca Amarelão Tem uma pedaceira danada ali E é isso aí galera do youtube Hoje nós vamos voltar aqui na ativa Tô fazendo aqui umas dicas Pra não dar mal feita Mas tá aí Importante é ser funcional Algumas molas É isso aí galera Logo logo estaremos de volta aí Mostrando as facas Tchau